Tchau, Tchentani, esse é o segundo vídeo que vai falar sobre a degustação da tábua de riz da Goose Island e Pinheiros, essa degustação vai falar sobre a Russian Império Stout chamada Big Riz com adição de frutas vermelhas. Riz com frutas vermelhas, Goose Island, cheirão de riz lindo, né? Nossa! É com frutas vermelhas essa, dá pra sentir fruta vermelha, falaram que talvez dê acidez, senti muito pouco, muito bem equilibrada, sensacional, sensacional. Tchau! 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 Tchau!